Fala pessoal tudo beleza gente hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo do maricard tou lançou essa semana eu não sei exatamente quando lançou eu tava no meu curso fui ver a gente aí tava lá é maricard tou tava esperando esse jogo sair junto com o copy dead que vai sair semana que vem tô muito animado vou dar uma olhada aqui nas configurações para quem eles vão adicionar uma do de amigos logo logo então se você quer ser meu amigo manda solicitação para esse cartão aqui da de cobr e aqui tá o jogo em conquistas na pele e se conectar peraí assim conquista é esse pelo que eu soube só 50 níveis tá então o jogo é um seguinte é um jogo de carro do mar e aqui temos o jogo vamos aqui lembrando que o jogo é online é se eu usar o baby mario eu posso usar uma habilidade o bowser também uma habilidade se eu usar essa menininha rosa aqui eu posso usar duas habilidades eu vou usar ela esse carro eu posso ver se eu sou mais rápido com ele vou com ele esse paraquedos melhor o tipo tá é vai ficar mais ou menos assim agora vamos ver o que aparece aqui é isso você é um desses jogadores que apareceu aqui no vídeo por favor deixa aí nos comentários vai que né simplesmente o jogo tá incrível aqui a mecânica do jogo é muito simples dá até pra jogar de boa tá eu vou ver o super marco e não só que tudo bom aqui ó meu aí não dá né eu vou ver o super marco e não dá pra cá eu quero ver o super marco e não dá pra cá eu vou ver o super marco e não dá pra cá Ae. Cheguei mais de moneda. Oh, meu Deus. Tadinha da ovelha. Eu posso ver que tá atrás de mim é usando esse botão 360. Podia ser uma banana pra atorar isso? Já ganha pra atorar isso. Já ganha pra atorar isso. Não entendo. Caraca, deu. Quase. Meu Deus, meu Deus. Consegui. Caraca, deu. É tipo... Dadinho. Caras japonês. Rentei. Cami. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dessa vez vou com o Baby Mario. Com esse daqui E esse paraquedas. Pelo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O único problema dele é que eu acho que tem uma conta Nintendo. O que eu sei é que se pudesse ter uma conta na Google Play ou no Facebook E aí 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 Sempre E aí E aí E aí E aí Você usa 5 rubis, aí você vem nessa arena aqui, aí você aperta esse botão e pá, você ganha algum item aleatório. Quebra-ossos. Tá, conseguiu quebra-ossos. É, pule nas rampas para dar um salto impulsionado automaticamente. Deixa eu pular aqui tudo que ele tá falando. Como eu vou pular na rampa? Mano, que merda. Que bonitinho, eu já conheço. Pena que eu não tenho ali na minha cabeça, ó. Ô, merda, é perdinho. Ai. Isso, isso, ó. Isso aqui é. Tchau, tchau. A competição está em andamento. Corre até contra os jogadores de todo mundo com base na pontuação total nas copas. Tá, eu acho que eu entendi. E aqui, amigos. É, solicitar amizade ainda não tem. Posso que eu solicitar amizade? É, isso é lindo. Tá, isso daqui eu vou fazer quando vocês não estiverem vendo. Tá, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E aí, o que eu tenho que gostar, eu só queria mostrar como está o jogo mesmo. Ele está muito bem feito. Agora que eu consegui quebrar o ossos, eu vou ver como ele é. Então, tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.